Algumas tem cabelo bem branquinho Usam colar, anel e brinquinho Outras gostam muito de precotar E todo dia saem para passear Muitas gostam de trabalhar Na academia vão pra malhar Mas não importa a raça, a idade ou cor Porque seu coração é todo amor Mãe, duas vezes você é a minha avó Mãe, duas vezes você é a minha avó Mãe, duas vezes você é a minha avó Algumas sabem muito bem cozinhar Bolinhos de chuva gostam de fritar Outras gostam mesmo de ensinar Modos diferentes para se brincar Muitas gostam de a noite ficar Contando histórias pra gente linda Mas não importa a raça, a idade ou cor Porque seu coração é todo amor Mãe, duas vezes você é a minha avó 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 Te amo, vovó Mãe, duas vezes você é a minha avó 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 Obrigado.